E o Senado Federal, saí do Senado Federal semana passada muito feliz, muito feliz com o papel desempenhado pelo Senado Federal, com a preocupação dos senadores durante a sabatina do Procurador-Geral. Foram horas e horas de sabatinas, dezenas e dezenas de questões formuladas, e o que me deixou particularmente feliz, senhora Presidente, foi o pleno respeito estampado pelos senadores à independência funcional do Procurador-Geral da República e, por extensão, dos membros do Ministério Público. Senadores, alguns, expressaram sua divergência quanto ao entendimento do Procurador-Geral da República no caso A, outros no caso B, outros de facção antagônica, politicamente, quanto à posição no caso C. Mas todos reconheceram a retidão de caráter do Procurador-Geral da República indicado, a sua probidade, a sua correção. É bem verdade, como não se pode deixar de esperar, que houve, como sempre acontece, tentativas ou tentativa canhestra de querer macular ou de influenciar a sabatina do Procurador-Geral com ilações totalmente impertinentes, descabidas, que foram solenemente ignoradas pelos senadores, que se ativeram às questões institucionais fundamentais. Qual é o papel do Procurador-Geral da República? Qual é o papel do Ministério Público na sociedade brasileira? Todos enalteceram o Ministério Público. Todos eles. O resultado daquela sabatina, depois o resultado do plenário do Senado Federal, foi extremamente contundente, no sentido de, deixando de lado questões absolutamente menores, improcedentes e desarrasvadas, se ateram ao principal. Qual é o papel do Senado? É de submeter a sua apreciação e votação às maiores autoridades da República, ministro do Supremo, por causa do Geral da República, ministro de tribunais superiores, e avaliar o prestimento das condições para exercício do cargo. Isso foi feito de maneira, assim, lapidar pelo Senado Federal, e eu fiquei bastante satisfeito. Estamos no aguardo, senhor presidente, de que, sem prejuízo da enorme alegria de tê-la presidindo interinamente a sessão do CNBP, de ter logo de volta, como titular do cargo, o doutor Roberto Gugel, na presidência deste conselho. Muito obrigado. Eu passo, então, a palavra ao presidente da CONAMP, doutor César Beixara, que gostaria de cumprimentar os conselheiros que, ora, se afastam. Obrigado, senhora presidente, senhor corrigidor nacional, senhores conselheiros. Até porque referenciado várias vezes, a CONAMP não poderia se furtar nesse momento de prestar sua singela homenagem e os nossos agradecimentos aos conselheiros que deixam este colegiado. O doutor Cláudio Barro, mais uma vez, foi sábio e muito feliz quando propôs que este momento fosse colocado ao início desta sessão, porque sabia como realmente está se constatando, ele seria pleno de emoção. emoção essa, doutor Cláudio, que nós percebemos, que nós constatamos no semblante de cada um dos senhores conselheiros, como também da plateia que assiste a este momento de reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A CONAMP deixa aqui o registro de suas homenagens ao doutor Bruno Dantas, que agora levará a sua juventude e o seu brilho ao Conselho Nacional de Justiça, registra os nossos agradecimentos e as nossas homenagens à doutora Sandra Lia, que brindará agora exclusivamente o Ministério Público do Trabalho com a sua candura e com o seu conhecimento. doutor Sérgio Feltrin, que retorna depois de um fatídico afastamento, e nós tivemos contato com ele agora há pouco, soubemos que, lamentavelmente, ele estará se afastando formalmente da magistratura, as nossas homenagens, doutor Feltrin. Mas, muito particularmente, nós não poderíamos, neste momento, deixar de registrar as nossas homenagens e o nosso carinho, também todo especial, a três conselheiros que, mais do que dignificar o Ministério Público dos Estados, são conselheiros que, cada um a seu modo e a seu tempo, escreveram os seus nomes de forma absolutamente marcante e indelével na história do Ministério Público desse país. Doutor Cláudio Barros, sempre dirigente da CONAMP, ex-presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, doutor Sandro Neis, que quebrou paradigmas ao tornar-se o primeiro promotor de justiça a assumir a Corrigidoria Nacional do Ministério Público, e ao nosso líder, presidente da CONAMP de ontem, de hoje e de sempre, como usualmente referenciado nas Cortes Superiores, Aquiles Cicuara. As homenagens óbvias, mas o nosso reconhecimento aos seis que partem, e, particularmente, aos três dos Estados, são porque os senhores deixaram os seus nomes marcados nos nossos corações – e eu falo isso não somente em nome da CONAMP, mas em meu nome em particular – e só posso lamentar que, do oravante, os senhores estarão se afastando fisicamente de nós para retornar aos seus órgãos de origem. Mas, enfim, quando escolhemos a carreira do Ministério Público, nós não escolhemos ser presidente de CONAMP, nós não escolhemos ser conselheiros do Ministério Público, mas nós abraçamos servir a sociedade nos nossos órgãos de execução como procuradores e como promotores de justiça. O doutor Sandro Neis disse que o momento não é de despedida, mas eu peço venha a ele para dizer que, neste momento, eu me sinto como que me despedindo fisicamente dos senhores, mas tenho absoluta certeza que, se os senhores foram nossos conselheiros, foram nossos orientadores, principalmente neste período em que eu estou à frente da CONAMP, mais do que nunca agora os senhores serão os nossos conselheiros e serão os nossos orientadores, porque eu diuturnamente os perseguirei. Porque nós, o Ministério Público Brasileiro, precisamos muito dos senhores e sabemos que os senhores ainda têm muito a nos oferecer. Fico às nossas homenagens e o agradecimento por tudo que os senhores, seis, representam para o Ministério Público deste país. Obrigado, Excelência. Eu passo, então, a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, doutor Alexandre Carmanho. Bom dia, senhora presidente, silêncio para os senhores conselheiros. Uma alegria muito grande ver a vossa excelência na condução dessa sessão, que é uma sessão de homenagens e de reverências. A Associação Nacional dos Procuradores da República, a justo título, se associa, portanto, a tudo quanto foi dito de bom e de sincero e verdadeiro em relação àqueles que, ora, deixam esse colegiado, desde o primeiro momento, quando dá a ideia matriz, quando dá a ideia seminal da concepção de um conselho. Essa ideia, a despeito do quão controversa foi nos mais diversos fóruns jurídicos, foi abraçada entusiasticamente pela quase unanimidade dos procuradores da República e, agora, ao fim de seu terceiro mandato, é absolutamente obrigatório que se diga da tribuna, do reconhecimento dos procuradores da República pelo trabalho de aprimoramento incessante que a instituição fez por essa composição, composição que, ao fim e ao cabo, e a despeito de colegiada é feita pela voz, pelo espírito, pela consciência pública das mulheres e dos homens que compuseram essa vez agora, essa terceira vez, e que muitos deixam agora. A Associação Nacional de Procuradores da República, portanto, se associa às homenagens e às reverências e espero, enfim, que tenham êxito nas suas carreiras e que o futuro lhes dedique tudo aquilo que está naturalmente destinado a pessoas dessa índole e desse caráter. Senhora Presidente, brevemente, a Associação Nacional de Procuradores da República quer também fazer uma pequena ponderação em apoio ao quanto disse o conselheiro Mário Bonsaglia, em favor também da singularidade da condução desse mandato que a hora encerra e que foi feito com, enfim, com a habitual prudência e moderação e firmeza e lucidez pelo Procurador-geral da República, o doutor Gorgel, que ontem se viu reconduzir pelo Diário Oficial para a Presidente da República e que, a um décima hora, às portas de sua sabatina, sofreu a injustiça de uma matéria que implica a todos nós, de alguma maneira. A matéria tem a extraordinária coerência de ser inexata de cabo a rabo. Começa dizendo que a lista dos procuradores da República, de sua associação, vincula a Presidente da República. A associação respondeu à revista, mas não quis colocar a resposta no seu site, porque a matéria sofreu a mais mínima repercussão, uma repercussão insignificante. Entretanto, o Procurador-geral e Presidente desse Conselho se viu injustiçado de forma atópica e, em alguma medida, todos os procuradores da República o foram. Não só pela circunstância de julgar equivocadamente que a Presidente se vincula a essa lista, como também ao dizer que mil procuradores da República receberam, às vésperas da eleição do Procurador-geral, um benefício, que era, na verdade, um direito que nos era devido, como se isso tivesse vinculado a uma campanha eleitoral do Procurador-geral da República. Esse foi o momento em que a inverdade e a inexatidão foram, na verdade, o resultado extraordinário de uma conjugação da infâmia com a leviandade. Por força, talvez, da inexatidão das fontes ou de algum viés que a revista tenha querido ter, tudo saiu equivocado. A Associação Civil no dever de repudiar essas manifestações, bem como também esclarecer que aqueles três ou quatro colegas que foram ali mencionados só têm em comum o fato de serem procuradores da República egressos da Procuradoria da República de Minas Gerais e professores universitários de Minas Gerais. A revista escapou da conjetura essencial que deveria se fazer presente brevemente nesse foro apropriado de discussão que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que, a despeito dos membros do Ministério Público e dos procuradores da República, em especial, se virem inquebrantavelmente obrigados a honrar e cumprir a Constituição e a fazê-la cumprir, é preciso, no entanto, levar em consideração que a Constituição é de 88 e que, desde então, uma série de benefícios tecnológicos podem estar ao favor da carreira, ao favor da sociedade, ao favor do membro, ao favor do cidadão. Nós hoje temos aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal um colega que, a despeito de estar licenciado para um curso no exterior, para um curso em Roma, pediu para continuar recebendo a sua distribuição e, hoje, a despeito de estar licenciado fazendo um curso no exterior, está dando conta da sua distribuição ordinária. O que significa que, embora não nos seja dado ponderar ou questionar ou objetar em relação à absoluta soberania da Constituição, devemos, sim, ter uma discussão madura e sóbria em relação ao que o benefício da tecnologia pode levar em relação à presença física do promotor de justiça, isso deveria ser uma discussão séria.